Música Seguindo o exemplo da igreja católica que aderiu as redes sociais, a Jornada Mundial da Juventude também está conectada. Aplicativos no celular ajudam os participantes a ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no evento na semana que vem. Pelo celular o grupo de amigos consegue ler orações, ouvir a rádio católica ao vivo e até ter acesso às mensagens do Papa sobre a Jornada Mundial da Juventude. Tudo em um só aplicativo. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto um aplicativo assim, fala de tudo. Tem o que é o JMJ, a história, tem algumas palavras do Papa, tem os hinos do JMJ. Vai ficar inteirado o que está acontecendo no Rio de Janeiro inteiro, não só no lugar que a gente vai estar, mas em todos os lugares, mesmo que o Papa não esteja perto da gente, a gente vai conseguir saber o que ele falou e pegar esse fruto para a gente. O iJuventude é o primeiro aplicativo católico para celular voltado para a Jornada Mundial da Juventude. Ele traz uma série de informações sobre a Igreja Católica e o encontro de jovens que acontecem no Rio de Janeiro na próxima semana. A Prefeitura do Rio de Janeiro também criou um aplicativo gratuito para os jovens participantes da jornada. Ele funciona como um guia eletrônico, indicando opções de lazer na cidade. Além de orientar os peregrinos em tempo real sobre a programação do evento da Igreja Católica. A gente tem toda a parte do Rio Guia Oficial, do Guia da Cidade ali, incorporada dentro daquele aplicativo exatamente para o peregrino, que eu chamo de turista, usufruir a cidade como turista e também como peregrino. Você vai conhecer agora a paixão de uma jovem de 15 anos pelo hipismo, a arte de montar cavalos que encanta pessoas em todo o mundo desde a antiguidade. A reportagem é de Sérgio Doretto e Adriana Almeida. Medo e sonho Todo atleta convive durante toda a carreira com estas duas palavras. A Vitória tem bem definidos estes dois significados. Meu maior medo é parar de montar, porque acho que sem montar, tudo some, né? A gente fica meio perdido, assim. Meu maior sonho é ir nas Olimpíadas, ser uma das melhores cavaleiras Amazonas do mundo do hipismo. São três anos de paixão pelo esporte. A evolução rápida ficou evidente quando, com seis meses no hipismo, ela já tinha o próprio cavalo. Além de treinar cinco vezes por semana, ela também vai à academia e a um spa. Só que todas estas atividades fazem a jovem de 15 anos abrir mão de levar uma vida típica de adolescente. Ela é muito dedicada, ela deixa de lado muitas coisas da vida dela, realmente, para se dedicar ao hipismo, para fazer o que ela gosta. É o paixão dela mesmo. A disciplina vem com... é mais que paixão, né? Daí a disciplina vem junto, não tem como. Esse cavalo que a Vitória treina e compete hoje, salta o equivalente a este obstáculo aqui, um metro e dez centímetros. Mas, nos próximos dias, um novo animal vai chegar para saltar até um metro e trinta. Só que tudo isso tem um custo alto. Por mês, serão três mil reais. E o cavalo custou cerca de oitenta mil. Os orgulhosos pais fazem o que podem para garantir o futuro da filha no hipismo. E olham com otimismo quando o assunto é patrocínio. As empresas estão apoiando muito os esportistas e dando essa oportunidade de praticar um esporte elitizado. A Vitória vive a expectativa da chegada do novo cavalo. O coração até fica apertado porque este companheiro aí vai embora. Só que, como ela mesmo diz, é preciso ser profissional e pensar nos avanços, que neste caso significa, literalmente, subir mais. Com esse cavalo novo, que tem mais capacidade para saltar, a gente vai para as provas mais importantes do que a gente já está. E aí, com certeza, essas provas são classificatórias para as Olimpíadas, que é um sonho de qualquer atleta, principalmente o meu também. O técnico reconhece que a Vitória é uma das melhores atletas que ele já treinou. Por outro lado, os altos custos do esporte, ou melhor, dos cavalos, já fizeram outras promessas não levarem os sonhos à frente. Se o assunto é Olimpíada, a realidade é dura. Não é difícil, mas é um sonho de todo mundo. Agora, para chegar lá, tem muito chão ainda, né? Tem muita coisa para passar, tem mudado de vários cavalos e muito treinamento. O Flávio e a Graziella já sonham junto com a Vitória. Determinação e coragem, ela tem de sobra, para o medo nunca fazer parte da rotina, e para que as cinco argolas saiam da imaginação e virem realidade. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Lembrando que você pode rever as reportagens acessando a nossa página na internet. Uma boa noite e um ótimo domingo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri